Vale Rural, oferecimento Leite Cooper, o aliferte da vida. Bom dia, estamos começando mais um Vale Rural. Hoje você vai ver uma maneira diferente de plantar tomate. A festa do tropeiro de Silveiras. A Cooper apoiando iniciativas de esclarecimento sobre o leite. E mais as dicas dos leilões e a música sertaneja com Clemente Lemes. Hoje teremos aqui Márcia Nunes de Pinda e também Violeiros e Coral de Silveiras. Fique com a gente e bom programa. Nessa estrada que leva ao futuro e ao passado que ainda está lá. Se chega um vale de riquezas, de ingrenças, de gente de todo lugar. É festa, alegria do povo, poça e raça pra trabalhar. Plantando e colhendo a história, criando o futuro do nosso lugar. Chão é forte, terra encantada, que as águas venham a abençoar. A beleza de ser natural, esse é o Vale Rural. No sítio São Conrado, em Monteiro Lobato, um produtor está investindo no plantio de um tomate especial para as saladas. A lavoura está sendo feita exclusivamente no sistema de estufa. O tipo plantado aqui é o caqui, na variedade carne, que o produtor Luiz Cláudio está há um ano fazendo testes para chegar à melhor forma de plantio. Bom, eu estou aqui com o proprietário da fazenda, o Luiz Cláudio, que vai contar um pouquinho pra gente da experiência dele com tomates em estufa. Luiz Cláudio, como é que está sendo feita essa experiência? Bem, a gente começou há um ano atrás com um plantio convencional na terra, no solo, e ele apresentou uma série de problemas e a gente acabou passando por esse tipo de condução que é com o pé no vaso. Esse sistema, ele consiste num saco plástico com um substrato e ele é goteja, a tubulação é pra gotejar. Esse gotejador, ele tem um espaçamento menor do que o espaçamento do tomate. Então também ele não apresentou grandes melhorias devido a essas limitações que você acaba tendo devido às condições de não baterem os espaçamentos, né? A gente começou com o sistema convencional, plantando em solo, passamos pra esse de vaso e descobrimos que o sistema certo e correto é um outro sistema que eu vou mostrar pra vocês agora. Aqui o sistema já é um sistema que a gente está aprovando, porque ele tem uma condição bem melhor, em que o substrato, aqui você pode ver que o substrato é isolado do chão, ele não tem contato nenhum. E a gente não perde ou não desperdiça adubo, que no caso daquele outro sistema a gente estava desperdiçando, porque o espaçamento do tomate é de 50 e o gotejador é de 30 centímetros. Esse sistema é um sistema muito mais correto devido às condições que você tem de não transmissão de doença do solo pra planta. Você consegue com isso um equilíbrio muito melhor da planta, tanto de produção quanto de saúde. O plantio deste tomate começa com a semeadura em uma bandeja, com substrato orgânico. 30 dias depois, a mudinha vai para a estufa, onde é plantada em substrato, usando um plástico para que a planta não tome contato com a terra. Com 100 dias, acontece a primeira colheita. O pé, que chega a 5 metros de tamanho, produz até 12 quilos de tomate, com colheitas semanais. Depois de colhido, este tomate aguenta até 30 dias armazenado, e o seu preço chega a alcançar até o dobro do preço do tomate comum no mercado consumidor. Bom, Luiz Cláudio, todo problema de produtor é na hora de colocar o produto no mercado, né? Pra você, como que está sendo feito isso? Como está sendo a aceitação? Está fácil? Você está tendo algum problema? Bem, na verdade, esse tomate de longa vida, ele dá uma condição muito boa de você ter um tempo para comercializar. E o fato também de ser produzido dentro de estufas, ele dá uma condição ao tomate de qualidade muito melhor. Ele tem um tamanho maior, uma forma bem mais, de melhor forma, entendeu? Então você tem uma condição de mercado muito melhor, porque você consegue produção contínua, mantendo o seu cliente sem problemas, né? Então você não tem a entre safra. O sítio São Conrado já está com 1.100 metros quadrados de estufa, com um plantio de mil pés de tomates. O objetivo do produtor é triplicar esta produção em um ano. E agora, música sertaneja com Clemente Lênis. Márcia Nunes faturou o terceiro lugar Música Raiz no Festival de Música Sertaneja de Pindamangaba. Ela canta hoje aqui, com patrocínio de Churrascaria Gramado, na Via Dutra, em Jacareí, o melhor rodízio da Via Dutra no quilômetro 161, cantando Ave Maria do Sertão. Quando a tarde desclina, é que há campi no seu mar que o de festa. Música really. Música 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 a paz infinita em sua oração. Ave Maria, do meu sertão, feita de amor. No meu coração, acordes divinos, trazem os sinos da capelinha. Violas, violões, solução, paixões, numa cantina. Canta a passarada na beira das estradas, em doce harmonia. Por jeio de preces, como quem oferece a Virgem Maria. Ave Maria, do meu sertão, feita de amor. E veja depois os comerciais, a tradicional festa do tropeiro de Silveiras. E mais viola com Clemente Lênis. Voltamos já já. É hora de cultura popular com o auxílio Ferraz. A comunidade silveirense fez, na semana passada, a mais tradicional festa do tropeiro da nossa região. Como não poderia deixar de ser, o Vale Rural esteve por lá e registrou este importante acontecimento. A Tranquila Silveiras abre suas portas por três dias para receber os turistas de todo o Vale do Paraíba. Eles comparecem para prestigiar a festa, que dentre as muitas atrações, tem o som ritmado do Moçambique. No domingo, último dia da festa, o povo se reúne na Praça do Tropeiro, para assistir à Missa do Tropeiro. O ato religioso tem como tradição o acompanhamento dos violeiros da cidade. Após a missa, cavaleiros de várias cidades e carros de bois desfilam pelas ruas de Silveiras. Abrindo o corteiro, as autênticas tropas dão um som característico ao desfile. As montarias, com suas cangalhas e bruacas, têm à frente a figura histórica do tropeiro. Como é para o senhor relembrar os tempos de tropa? Quantos anos? Desde a idade de 12 anos eu estou sendo tropa. Agora eu estou com 66. Estou com muitos anos de tropa. O senhor trabalha em tropa aí? Vai mesmo. Está aí. Nós moramos num lugar alto que não anda carro com tudo, então tem que trabalhar com a tropa. E desses filhos você sempre participa? Ah, esse está com 16 de x, 17 parece. As tropas adentram o pátio da festa, onde são homenageadas pelos visitantes. Ao lado, uma equipe, depois de uma noite de serviço, está terminando o feijão tropeiro. D. Maria, como é que foi preparar o almoço deste ano? O almoço deste ano foi preparado, picando a carne, cascando a batata, arrumando, tudinho, bem quentinho, uma porção de gente ajudando. Nós estamos aqui desde as 4 horas da madrugada. Agora que nós estamos dando conta do almoço. Com bastante... Toda alegria, amor e confiança. A comida é disputada por todos, desde gente mais simples, até mesmo artistas de renome nacional na divulgação de nossa cultura. Conta pra gente como é que está essa comida aí. Tá bom. Muito bom? Opa, legal. Você vai sempre comer aqui na festa? Todos os anos. É, todo ano eu venho aqui só pela comida e pela festa em geral, né, que é uma alegria aqui, é gostosa, aberta. Boa. D. Teresa, o que é a festa do tropeiro pra senhora? A festa do tropeiro é uma reunião da alma do povo, onde todos se encontram de várias gerações e vários tempos. Então eu acho que é a festa do povo. O senhor já desenhou muito o tropeiro? Já. Eu procuro a autenticidade brasileira. Olha, esse homem, esse tropeiro é o Brasil, é a cara do nosso Brasil. É a nossa identidade cultural. Prestigiar a festa do tropeiro é prestigiar o que é autenticamente brasileiro. É por isso que nós estamos aqui comendo esse torrezinho que ofereço a você, não quer? E aproveitando que o assunto é Silveiras, de lá vem agora um grupo de violeiros, também coral, cantando O Que Tem Silveiras. O que tem Silveiras tem muita beleza, tem medidas fadas, linda natureza. E o que tem Silveiras, tem medidas fadas, linda natureza. Eu vejo os jovens voltando lá na terra, e o Choroló via na mata. Vejo os cabos trabalhando sobre a terra, e os goiardeiros abertando a reiada. Eu vejo a tropa caminhando na estrada, relevo o tempo que são os antigos brilhos. Vejo o trofeiro na sua ponta jornada, foi o início do progresso do Brasil. O que tem chuveira, tem muita beleza, tem verdes armadas, vida natureza. O que tem chuveira, tem muita beleza, tem verdes armadas, vida natureza. Vejo as crianças caminhando para a escola, tão satisfeitas, aprendendo a lição. Vejo o tempi, a fonte, a união, a viola, mostraram-se ensinando a tradição. Aquela rua, que onde você passa, há muito tempo o trofeiro já passou. Aquele ranjo que está ficando na praça, é a lembrança do passado que explicou. O que tem chuveira, tem muita beleza, tem verdes armadas, vida natureza. O que tem chuveira, tem muita beleza, tem verdes armadas, vida natureza. Você canta música sertaneja, romântica, raiz ou mesmo a música regional? Então aqui tem espaço para você. Entre em contato comigo pelo telefone 012-351-7728 e venha cantar aqui. E no próximo bloco, os leilões de animais, a agenda rural e a cooper com mais novidades para você. Continue com a gente. E agora as dicas dos leilões com José e o Tom Poupio. Estamos aqui em plena preparação daquele que será com certeza um dos grandes momentos das raças holandesa e girolando aqui no Vale do Paraíba. Dia 17 a 21 de setembro, o nosso Cooper Show, o torneio leiteiro promovido pela Cooper no Vale de Desconto Shopping em São José dos Campos. Todos os animais participantes deste torneio leiteiro estarão sendo ofertados em um grande leilão no dia 21 de setembro no mesmo local. Ainda há tempo para que vocês inscrevam seus animais para o Cooper Show pelo telefone 322-9066. Por hoje eu fico por aqui, mas o programa continua. A Cooper traz agora mais um assunto interessante para os seus consumidores. Terminou ontem em São José dos Campos a primeira amostra municipal de educação. O evento foi organizado pela Secretaria da Educação com o objetivo de mostrar à população vários trabalhos educativos. E a Cooper esteve presente neste estande, onde a temática foi mostrar aos alunos da rede escolar todo o ciclo de produção, beneficiamento e consumo do leite. Logo na entrada, através de maquetes, as crianças explicavam os tipos de leite. O que você está mostrando para os visitantes? Eu estou mostrando as fazendas do leite A, do leite B e do leite C e como estão feitas as ordenhas do leite. E como é feito isso? Do leite A, o leite tem bastante higiene, a ordenha mecânica, tem azulejado até o teto, tem bastante higiene. As tetas da vaca são bem lavadas antes da ordenha e eles trocam a ração e a água todos os dias. A do leite B, você tem a preferência de criar o gado solto ou preso. E o chão tem que ser cimentado e azulejado pelo menos até o meio da parede. E para ensacar pode ser feito em alguma cooperativa ou mesmo na fazenda. E o leite C, os gados são criados soltos, não tem tanta higiene e são presos na hora da ordenha. As tetas das vacas não são lavadas e às vezes você pode ter a preferência de pasteurizar o leite lá mesmo. E quando vai para uma cooperativa, ele é pasteurizado lá, depois vai para o consumidor. Então não é recomendável beber o leite C. Bom, aqui neste local, os estudantes estão explicando um outro assunto sobre o leite. Eu gostaria de saber o que vocês estão mostrando para os visitantes. Nós estamos mostrando os testes que o leite é submetido antes de continuar o processo da homogenização e pasteurização. Na Cooper, o leite que chega é o leite tipo B e tipo C. Pois o leite tipo A, ele tem que ser envasado na própria fazenda onde foi produzido. Assim que o leite chega, ele é submetido a um rápido teste, que é o teste do Alizarol. O teste do Alizarol mede a estabilidade do leite, se ele está ou não azedando. Depois disso, ele é submetido a um teste que mede a densidade do leite. Se a densidade for baixa, isso quer dizer que contém água no leite. Então ele é separado para mais tarde se submeter a um teste chamado crioscopia. Esse teste vai confirmar se existe ou não água no leite. Se existir, o leite é devolvido para o produtor. Na última parte, os visitantes conheciam o sistema de pasteurização e os vários tipos de leite encontrados para consumo. Qual o objetivo da colocação desse stand aqui nessa feira? Mostrar para o consumidor que a qualidade do produto que ele vai adquirir deve ser, vai de encontro às suas necessidades. E os alunos mostram a procedência do produto, como é que ele é manuseado, a higiene desse produto e até os nutrientes, a importância para a vida desse consumidor, para que ele adquira um produto de alta qualidade. O Sindicato Rural de Caçapava realiza nos dias 13 e 14 cursos de horticultura. Dias 20 a 22, curso de fruticultura. Informações pelo telefone 012-253-3340. Dia 5, às 14 horas, a Secretaria de Agricultura realiza em Taubaté um leilão de sementes de arroz, milho e feijau. Informações pelo telefone 012-232-0622. No próximo final de semana, Monteiro Lobato realiza a festa do cavalo pangaré, com diversas atrações. Os criadores de cães e os amantes de uma boa pescaria terão novidades na próxima semana. O Vale Rural vai começar novos quadros tratando desses assuntos. E por hoje encerramos por aqui. Até o próximo domingo, às 9 horas em ponto, se Deus quiser. O Vale Rural vai começar novos quadros tratando desses assuntos. A beleza de ser natural, esse é o Vale Rural.